Oi, tudo bem? Aqui hoje eu soube que é dia do dublador, é isso? Procede? Faz sentido? É engraçado, na casa de ferreiro, espeto de pau Porque caso você não tenha notado, minha boca não tá mexendo E eu sempre fui muito mal dublado Engole essa, dublador, que me faz dublação Peraí cachorro, acompanha meus lábios Chefa, chefu Paralapipipelo Paralelipipedo A boca tá perfeita, né? Olha, é um trabalho magnífico, viu? Merece Oscar, né? O mínimo que a gente espera é que a magia esteja ocorrendo Que pareça realmente o que eu tô falando Não adianta me cobrir com o microfone não, tá? Pra não mostrar a boca Ok, isso Então tá, feliz dia do dublador, é isso Você acha que realmente um personagem precisa mexer a boca pra poder falar? Não é no seu caso, né? Não há o que se discutir, né? Você gostaria de articular a sua boca? Isso pode ser resolvido É, na verdade isso é muito fácil, né? Olha aí, olha a maldade Cara, vem o doutorro Ninguém merece Vai acabar a bateria, hein? Vai comprar na padaria depois E aí, tá mexendo minha boca? Tá? Ah, legal Bacana Olha, até que inteligente esse, né? Né? Dá pra ver perfeitamente minha boca, né? Ah, maravilha Não é melhor terminar o vídeo por aqui, não? Eu acho que quem vê filme dublado É pessoa que tem preguiça de ler a legenda, tá? É coisa de criancinha Fica vendo o filmezinho lá Dubladinho Com as vozes bonitinhas, né? Tá? Aí depois fica querendo saber o nome dos dubladores Aí vai nas redes sociais Fica mandando mensagenzinha Gosto de você, hein? Eu ouvi você no filme tal E coisa e tal E parar a pão duro, né? Eu sei que vocês gostam disso, né? Então Faz o seguinte Na próxima vez Vocês vão ver Pera aí, ó De nada Meu nome é Optimus Prime E mando um beijo para todos os dubladores de São Paulo E do Rio Vocês moram no meu coração de malchita É de malchita Pesquisa no Google 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 Eu custo~!